Hei hei amigos, aqui quem falou o Gudenote trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje meus amigos mais um episódio de Brawl Stars E com muita felicidade eu finalmente consegui desbloquear o Dynamike galera, eu queria muito ter desbloqueado ele, demorei, mas consegui Juntei 2004 troféus aqui e agora eu posso desbloquear esse personagem e testar aqui pela primeira vez em vídeo Eu deixei gravado e isso vai ser muito bom porque é uma grande conquista, dentre outras que eu também tenho que conquistar O próximo aqui é o Bo, que tem um arco e flecha que eu acho ele muito bom também, eu já joguei muito contra ele e eu acho ele bem legal esse personagem Então hoje a gente vai liberar e vai testar aqui o Dynamike que eu sempre joguei contra ele também e vai ser agora galera Finalmente nós vamos usar ele aqui contra as batalhas, 67, falta mais um Brawler que é o próximo Robô e agora a gente vai testar essa maravilha Outra coisa, meus objetivos de conseguir classe 10 com todos os Brawlers está caminhando cada vez mais e olha só galera, olha só o tanto que eu já consegui O Dynamike é o próximo, estou aqui seguindo, agora o próximo também é o Daryl e a gente vai levando, está vendo? A maioria está no 5 e eu estou subindo para a classe 10 em todos os Brawlers para deixar tudo no 10 e depois ir aumentando para o 20 em todos Então vamos aqui hoje testar essa maravilha, deixa eu só ver ali qual skin que ele tem, eu estou curioso Ah, Mike Malagueta, é o Mike, Dynamike e o Mike Legal, e esse outro aqui que está oculto Ele joga pimenta malagueta Então beleza galera, vamos começar aqui jogando um Pique Gema E eu vou testar em todos os modos para ver qual eu vou jogar melhor e qual eu vou conseguir achar que vai ser tal e tal E vamos nessa então O Pique Gema eu acredito que é muito a cara dele, ficar aqui escondido só jogando a bombinha Por exemplo, a galera vai ali, eu já vou aqui antecipando as bombas Olha lá, vai passar nada, já tomo bomba de novo Lembrando que eu tenho que jogar e eu tenho que calcular o tempo também Que explode Olha, já joguei a bomba ali, explodi Ele tem um especial muito bom galera Que é uma bomba bem forte Olha lá, explodi o Brook Nossa, eu explodi a Pan já né Olha lá, explodiram o Dynamike Vou jogar algumas bombas ali Para atacar quem for pegar Beleza, vamos pegar aqui Jogar a bomba aqui porque o Dynamike está vindo Toma Segura essa bomba aí amigões Nossa senhora, meu Deus do céu Esse Goldenote está demais velho Esse Goldenote está sensacional Espetacular, vou jogar a bomba ali Porque o cara vai vir e já vai tomar um dano para ficar esperto Estou com o 7 aqui galera Vou dar uma recuada Segura a explosão aí amigões Segura a explosão aí amigões Deixa eu jogar o especial ali Eu pensei que eles iam se antecipar na movimentação Poxa, eu jurava que eu tinha jogado uma bomba ali Eu pensava que eu tinha jogado uma bomba ali E que eu não iria falecer Porque eu ia eliminar ele primeiro Deixa eu avançar aqui para dar a cobertura Olha lá, já estou explodindo aquele Dynamike Toma Segura aí Pan Sua Pan Toma Bom, consegui segurar bastante eles Porque o meu time estava segurando ali As gemas E fui o crack galera Nossa, eu gostei muito de jogar com ele Sabe o que ele me lembra? Tipo assim Eu sinto jogando com Barley explosivo Um Barley explosivo Vamos para o próximo modo Que eu quero testar um modo de cada Essa foi GG Hoje nós temos o modo roubo O modo roubo eu acredito que combina muito com ele Será que eu faço um combate sozinho ou duplo? Vou começar sozinho E vamos ver no que vai dar Aí depois eu jogo um duplo Mas vamos começar com um solitário mesmo Para ver Oh, a gente já deu sorte basicamente aqui hein galera Eu só precisava jogar no meio dos dois aqui né Tá, eu tenho que me adaptar A essa bombinha dele Mas eu vou me adaptando 1500 de dano 1520 Uma bomba Ó Como vocês podem ver ali ó Eu tenho Mortis Vamos apresentar a Mortis para ele ó Vai, vai aí Piper Ó, eu também não sou muito forte não Eu tenho 360 3600 de vida E aí amiga Toma Toma Pumba Fica a fuga carequinha hein Vamos subindo aqui Pegar primeiramente Aqui Nossa, eu gostei desse personagem demais galera Deixa eu ver se não tem ninguém aqui camperando Olha lá, toma Tá pensando que eu não te vi meu camarada Que isso Ai, agora eu me ferrei Agora eu me ferrei Agora eu me lasquei Não tem como Calma aí Não, não me lasquei ainda não galera Não me lasquei ainda não Que isso Tem dois caras ali mano Ok Beleza Quase explodi ele ali Agora Agora eu explodi Tô com 7 Calma, deixa eu me recuperar Tô avançando muito rápido Deixa eu me recuperar Beleza Ih caramba Calma aí Vai ficar escondido Caramba Olha o cara O cara tá me focando ali De um jeito velho Tomei Morri Não Não morri Ok A sorte tá com a gente galera Pô meu Deus do céu Não tem só eu não galera Não tem só eu não galera Pelo amor de Deus Deixa o Godenot um pouco descansar Ah lá Ai tomei Ai então toma de volta aí Pô meu Deus do céu É dois caras contra um velho Ai ai Toma Olê Toma Boa Que GGzão hein galera Que GGzão hein Duas partidas Duas vitórias Dynamike tá incrível Tá incrível Maravilhoso Até agora eu não perdi uma Tô feliz Tô com fichas Acabou as fichas Mas a gente ganhou Muitas fichas Maravilha galera É isso aí meu querido Vamos que vamos Agora eu vou jogar um roubo Por que roubo Nossa Isso tem cara Tem muita cara de roubo Esse personagem né Ficar jogando por cima ali Vai ser incrível Vamos nessa Lembrando que tem um Dynamike No time inimigo também Então vamos tomar muito cuidado Ó Vou pegar esse Frank aqui ó Não tô conseguindo explodir ele hein Tô conseguindo explodir esse Frank Vai fugir não Frank Toma Ah Olha o tanto de vida Que esse miserável ficou Time Toma Beleza Beleza Meu time avançou Eu vou agora tentar usar O meu especial Lá neles Ó lá Toma Carregar o especial de novo Você vai aonde Dynamike Hã Não Não consegui explodir ele ali Beleza Tá uma batalha de Dynamikes aqui galera Nossa Ele tomou Um bombardeio do Brock ali Calma Tomou Tomaram Tomou também Beleza Toma Brock Toma Brock Se lascou Vamos explodir um pouco eles agora Joga Toma 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 aí Eu vou jogar A minha bomba lá Boa Vamos lá Eles estão focados Em querer pegar lá embaixo Enquanto eles estão ocupados lá Ó Ó lá Toma Toma Brock É Que personagem Boa da bexiga Meu Deus do céu Fui bombardeado Mas consegui Agora esse Frank vai vir pra cá Boa time Linda Jogou fino do fino Jogou fino do fino Linda Mais uma vez Crack Maravilha Dynamike Gostei muito de você Meu querido Eu quero fazer muitos upgrades em você Deve ser incrível esse personagem Muito forte E beleza Mais uma vitória Conseguimos até um bônus ali Futebral Eu não sei se o futebral Vai combinar tanto Mas eu tô aqui pra fazer os testes né Mas vamos nessa Porque ele não tem muita resistência Eu não sei Eu não tô sentindo muito Mas eu vou jogar um monte de bomba ali já Porque vocês estão ligados Que os caras vão vir Como né mano Olha lá Um já faleceu Mas foi do meu time Ó Tem que dar cobertura Eu vou ficar aqui na defesa Por que ó Porque esse Dynamike tá pensando Que é o que Ah lá Ah ele jogou pra mim Pra me explodir né Miserável E o Budenote passa a bola pra cá Agora ele vai Aí ele foi de brado Chutou a bola Eu chutei a bola Porque de qualquer forma Eu ia falecer ali Porque tava os 3 contra 1 Meu Deus Volta 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 Vai 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 Não 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 Olha isso Entrando Entrou Entrou Assim A Pan é muito resistente Esse é o problema A Pan é boa pra esse modo A Pan Ou é o primo Todos esses aqui tem bastante vida Eu também tenho especial Amiga Você me leva Mas eu levo você comigo Vai time Vai é o primo Boa 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 A Pan Beleza Vamos dar Vamos dar Vamos dar aqui A gente tem que abrir o caminho pro El Primo Toma Boa El Primo Muito bom Meu querido Espero que você seja o craque Porque você jogou o fino do fino Do finoroso Eu acho que pra eu fazer esse ataque Eu vou ter que avançar mais um pouco Viu Toma Vai avançar de novo não Minha querida Você acha que eu não tô Você acha que eu não tô vendo essa zoeira Não 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 Boa 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 Ferrou Mas tudo bem Tá com o meu time Tá com o meu time Tá tranquilo Tá muito competido isso daqui time Eu não sei porquê mas Eu não sei se combina mesmo com o Futebrow Porque eu costumo jogar com a Pan aqui Que eu acho que combina Ó vou explodir aqui justamente pra dar Pongo a meu querido Caramba mano E eu fui craque de novo Mas o merecido foi aquele que fez os dois gols Porque ele salvou o time Linda galera Eu gostei muito desse personagem Eu quero saber a opinião de vocês Todas as partidas foram vitórias E eu fiquei muito feliz com isso Então muito obrigado a todo mundo que assistiu Espero que vocês deixem muito like nesse vídeo Por conta dessa incrível vitória E também dessa conquista desse novo personagem Em breve o Boo Que é o próximo E o último Relacionado a conquistas aqui com troféus Então muito obrigado galera Até o próximo episódio E Falou